Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou estudante de veterinária e eu resolvi criar esse canal no YouTube porque eu gosto muito de ler, só que às vezes é difícil encontrar alguém que goste de ler tanto quanto eu e eu queria muito discutir os livros que eu gosto com alguém, então eu resolvi criar esse canal no YouTube, eu sei que já tem muito canal do tipo, mas sei lá, tem um gosto meio variado e talvez vocês possam gostar dos mesmos livros que eu. Pra começar esse canal, eu pensei em nada melhor do que o livro que me trouxe a paixão pela leitura, que é Sherlock Holmes, essa daqui é uma edição que foi vendida na Avon, minha mãe vendia a Avon, aí ela falou, eu tinha uns, sei lá, uns 10 anos, aí ela falou, filho, tá cheio de livro aqui, você não quer pedir um livro? Começa a ler um pouquinho, daí eu falei, ah, do que que é? Ah, é do Sherlock Holmes, aí eu já tinha ouvido falar, sabia que era um detetive, mas não sabia mais nada mais profundo, aí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada, aí eu peguei, tinha um monte de capa lá, aí eu falei, ah, mãe, eu gostei desse aqui da capa azul, tem um cachorro, eu gosto de cachorro, faço veterinário, na época tinha 10 anos, mas eu gosto de cachorro, pede isso daqui. Aí era muito barato, tipo, era uns 5 reais cada livro, tanto que eu tenho vários e hoje, sei lá, deve estar uns, essa coleção aqui deve estar uns 20 reais, mais ou menos, acho que novo na livraria. Aí ela pediu, eu não tava dando bola, não tava dando moral pro livro, até que eu comecei a ler e eu simplesmente adorei, fiquei fascinado sobre a leitura e principalmente sobre os livros do Sherlock Holmes, que, meu, são simplesmente fantásticos. Eu li esses 5, alguns são romances e outros são contos, mas aqui eu vou frisar bastante esse livro aqui, que foi o primeiro que eu li de todos, que foi o Cão dos Base Reviews, eu não sei falar direito, que é sensacional. Bom, pra quem ainda não conhece os livros do Sherlock Holmes, escritos pelo Sir Arthur Conan não, o Doyle, quem conta as peripécias do Sherlock Holmes é o seu companheiro, o doutor Watson, que é um médico que foi pra guerra e tal. Aí ele se aposentou e foi procurar uma casa pra morar em Londres e acabou indo morar na casa do Sherlock Holmes. Bom, sobre, eu falo um pouco antes sobre essa versão que eu tenho, ela é bem velhinha já, mas existem várias outras versões. Eu não sei como funciona, mas eu acho que os livros do Sherlock Holmes caíram em domínio público, alguma coisa assim, eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso. Portanto, vocês vão achar várias coleções diferentes, coleções que você pode comprar um livro solto, igual eu tenho aqui, ou coleções que você tem que comprar a coleção inteira, que daí sai mais caro, mas com certeza vale muito a pena. Enfim, o Cão dos Base Reviews não é um livro grande, ele tem 152 páginas e a leitura dele é muito prazerosa, ele é bem legal. Na verdade, ele tem vários desenhos durante o livro que dá pra você imaginar melhor como são as coisas. Enfim, qual é a história do Cão dos Base Reviews? O Dr. Watson, ele mora junto com o Sherlock Holmes e ele conta todas as histórias do que acontece com os dois e que ele presencia. E até que chega um cara na casa lá que quer falar com o Holmes, não sei o que. Aí ele é um conhecido da família Baskerville e ele pede ajuda do Sherlock desesperadamente pra resolver um enigma que assombra a família há vários séculos, várias décadas, não lembro, que é a assombração de um cão amaldiçoado, que eles dizem que é um cão infernal, super enorme, e que houve um assassinato nessa... na verdade houve uma morte nos últimos dias nessa família e esse cara quer que o Sherlock vá investigar. E o legado desse livro, que depois que eu li os outros eu percebi que não é muito constante, é que nessa hora que ele conta a história da família, que há muito tempo um homem da família, um cavaleiro foi assassinado por esse cão, é bastante sombrio e dá bastante medo, aí você fica morrendo de vontade de saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Aí o Sherlock Holmes ele aceita e ele vai lá pra propriedade, lá pra casa da família Baskerville pra tentar resolver esse mistério e se eu falar mais eu acho que vai ser spoiler. Mas fora isso, simplesmente não tenho o que falar, é realmente um grande privilégio você ter a oportunidade de presenciar, sei lá, a capacidade dedutiva do Sherlock Holmes. Logo nos primeiros capítulos ele decifra um bilhete criptografado, que, meu, é sensacional. O jeito como ele decifra, você fica de boca aberta, aí você já quer ler o livro pra descobrir logo se é uma audição da família, se é verdade. E o Arthur Conan Doyle consegue te prender até o último minuto, até o último capítulo do livro, até ele realmente falar o que acontece no final. Isso é bastante bacana nos livros do Sherlock Holmes. Você passa o livro inteiro tentando descobrir com ele, formulando teorias sobre o que pode ter acontecido no caso, até que no final ele revela a teoria dele, ele normalmente não gosta de revelar as teorias dele antes dele ter certeza. Aí no final do livro ele revela e você fala, putz, meu, como que eu não pensei nisso, que genial que foi esse final. E aí você acaba ficando de boca aberta e não vendo a hora de poder ter a oportunidade de ler todos os outros livros. O legal do Sherlock Holmes é que, assim como ele tem romances, ele tem vários outros livros de contos. Então você pode saciar sua sede de aventura com um pouquinho dos livros do Sherlock Holmes por dia, com uma história por dia, na verdade, que é muito legal, vale muito a pena. Essa coleção aqui que eu tô na mão, ela é vendida pela editora Melhoramentos. Eu tenho só alguns livros aqui, eu tenho cinco, mas tem mais, eu acho que tem uns 15 livros dessa coleção. Então, infelizmente, eu não consegui comprar os outros, enquanto vendia na revista da Avon. Mas se você conseguir adquirir, pode ter certeza que vai ser uma ótima leitura, que você vai se envolver demais nos casos do detetive. Uma comparação que é impossível não fazer é com o filme, com os dois filmes. Eu só vi o primeiro. Na verdade, o Robert Downey Jr. lá, ele é um excelente ator, mas, assim, aquilo lá não é Sherlock Holmes. O primeiro filme é mais um filme de, sei lá, um filme policial de Londres, do começo da década de 20. Não é nem um pouco parecido com os livros, na verdade, eu fiquei bastante decepcionado. Uma dica pra você que quer saber um pouco mais sobre o Sherlock Holmes antes de se aventurar a pegar um livro, sei lá, ou alguma coisa do gênero, é a série Sherlock, da BBC, de Londres, que ela é simplesmente fantástica. Ela se passa, o Sherlock Holmes, nos dias de hoje, só que é um Sherlock Holmes todo moderno, ele manda SMS. Ele é realmente a cara do Sherlock Holmes dos livros do Sir Arthur Conan Doyle. Eles conseguiram trazer muito bem o Sherlock dos livros e adaptar a série. Isso de maneira, assim, magistral. Tanto que nessa série, eles fazem um episódio em referência ao Cão dos Base Curvews, só que ficou totalmente diferente o episódio, mas, ainda assim, vale muito a pena ver. E essa foi a minha primeira dica. Espero que vocês só tenham gostado e que fiquem de olho nos livros do Sherlock, principalmente no Cão dos Base Curvews, que é muito bom. Que é fácil de ler, rápido, e vai ser um ótimo entretenimento. Bom, até a próxima.